Querer dormir com a própria mulher é querer uma aventura? Supersiça. Ou não é a minha mulher? Você é calculista e crumel, quer me humilhar, quer me submeter, mas não vai conseguir. Porque apesar de tudo, eu tenho dignidade. E a razão. Eu tenho um sentimento terrível de culpa, de vergonha. Eu tô enganando ele, papai. Entendi isso. Nesta quarta, 5h20 da tarde. Uma vizinha me deu uma descrição muito interessante do Alessandro Lombardo. E a mesma descrição me deram na corretora que alugou o apartamento. SORTILÉGIO SORTILÉGIO